A emoção tomou conta do plenário da Câmara de Assis. O cardiologista Dr. Bruno Daniel Ferrari recebeu o título honorífico de cidadão assisense. O evento contou com a presença de familiares e amigos do médico que prestigiaram a solenidade. É uma grande emoção essa noite. Eu gostaria de agradecer muito a presidente desta casa, Viviane Delmas, ao vereador Vinícius Simili, proponente desta lei, aos demais vereadores desta casa, à provedora da Santa Casa de Assis, a todos aqueles presentes nesta digníssima reunião esta noite. E dizer que é uma alegria muito grande que o município de Assis tenha nos abraçado. Nós amamos essa cidade, nós daremos muita vontade no trabalho e no tratamento do coração de todo assisense que necessitar da gente. Dr. Bruno se formou em Marília e depois de um período atuando em outras cidades, veio para Assis e criou uma equipe de especialistas para atuar no Centro Avançado de Cardiologia da Santa Casa. E com sua dedicação ao Sistema Único de Saúde, chamou a atenção do vereador Vinícius Simili, responsável pela homenagem. O Bruno foi precursor aqui em Assis, como ficou demonstrado na noite de hoje, no serviço de cardiologia, principalmente no SUS, que atende a nossa população. Mais 600 procedimentos são feitos na cidade de Assis, na cardiologia, pelo SUS, na Santa Casa. Então, através dele e toda a sua equipe de cardiologia, Assis tem ganhado muito, tornando-se referência para a nossa região e em breve para o estado de São Paulo também. Então, nada mais justo que homenagear alguém que tenha essa sensibilidade e esse olhar para a nossa população. A presidente da casa, Viviane Del Massa, se emocionou ao homenagear o cardiologista e agradeceu o trabalho do médico no Sistema Único de Saúde. SUS é a porta de entrada para os nossos cidadãos. Então, o Dr. Bruno faz isso com muita maestria, com muita dedicação, com muito carinho. Então, nossa cidade ganha muito em ter hoje o Dr. Bruno como cidadão assisense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti